Tô vendo uma arma monta. Tô vendo um pequeno grupo de alvos. O drone está no ar. Enviando o drone. Estamos por todas partes sem nada. Os culeros já se foram. Alvo eliminado. Temos uma arma. Terceiro alvo, ali. Quinto alvo. Com esses são cinco. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. O que é isso? 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 A Baitão 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 Este é o Rádio Santa Blanca Estou levando o louco! O cozinheiro tentou fugir, e eles atiraram nele. Vá, acertem as costas. Sou um lembrete para esse entusiasta do Santa Blanca por aí. Se você tem uma tatuagem no rosto, isso já entrega que é... Não vai passar por aluno de faculdade se tem Santa almoenta escrito em tinta no lugar das sobrancelhas. Não drogue de estação, aqui vai mais musicar. Vá, vem, vem... Vá... 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 Vamos lá. 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 Estos cabrales não estão aqui. Os pincos putitos se pelaram do tipo susto que me deu. Cortaram as comunicações do cartel devido aos rebeldes mais colhões. Vocês têm trabalhado duro, meus amigos, isso é, como é que dizem? Nascimento de uma bela amizade. Claro, acho que é assim que dizem. Estamos nessa luta, Paqui. Não duvido disso. Iremos todos colher o que plantamos. Viva a Bolívia! Viva a revolução! Viva a revolução! Que chingados esperas? A partir de la madre con todo. Vamos ensiná-les quem manda. Não estão aqui esses putos, já se largaram. Vamos ensiná-les quem manda. Vamos ensiná-les quem manda. Vamos ensiná-les quem manda. Vamos ensiná-les quem manda. Não há nada aqui. Os mulher já se foram. Não há nada. 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 não há... não há nada. 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 não há... não há nada. 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 enviando o trono. não há nada. ali. não há nada. 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 estou vendo. uma arma. enviando o trono. não há nada. 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 vamos lá. não há nada. 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 vamos lá. não há nada. não há nada. não há nada. enviando trono. não há nada. 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 há nada. não 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 há... não há nada. não há nada.